A CIDADE NO BRASIL Nós passamos no pão dos teus Falamos de voz e foi Mesmo que eu não estava lá Ele disse que eu era seu amigo Que veio de alguma surpresa Falamos aos olhos Eu pensava que você morreu A long, long time ago Oh, não, não eu Eu nunca perdia o controle Você é face-to-face Com os olhos do mundo Eu deixei e abriu a mão E fiz meu caminho para casa A search for farming land For years and years I roamed I gazed a ghastly stare At all the millions here It must have died alone A long, long time ago Who knows, not me We never lost control We never lost control You're face-to-face With the man who sold the world Who knows, not me We never lost control You're face-to-face You're face-to-face With the man who sold the world You're face-to-face For years and years I wanted to You're face-to-face I need to help To know, not me To know, not me You're face-to-face Obrigado.